Volante Sandri rompeu o ligamento do joelho esquerdo nesta manhã em treinamento no CT Rei Pelé. É até triste dar uma notícia dessa, porque o Sandri, que já aconteceu isso com o joelho direito dele em 2021, se recuperou, treinou, voltou a jogar, e aí se machucou de novo. No jogo do campeonato paulista esse ano, quebraram a face dele numa cotovelada. E agora, no treinamento, ele que buscava oportunidade de titularidade no time de novo, foi dividir uma bola, acabou pisando em falso no CT Rei Pelé, e acabou rompendo o ligamento do joelho esquerdo. Vai ter que passar por cirurgia e fica afastado aí dos gramados. Menos um jogador para o Santos Futebol Clube no restante dessa temporada. Maré não está para peixe. Boa recuperação para você, Sandri. Estamos na torcida sempre. Aqui se fala de Santos.